Gabriel Rosa, ex de Bia Miranda, soltou o verbo em suas redes sociais com um tom de desabafo misturado com satisfação. Ele reflete sobre o momento em que passou por dificuldades e foi alvo de risos e zombarias. Agora, em uma reviravolta do destino, Gabriel afirma que aqueles que um dia riram dele, como o DJ Buarque, estão provando do mesmo veneno. Segundo ele, o mundo não só gira, ele capota. E o que aconteceu com ele no passado está acontecendo com os outros agora, especialmente no contexto da separação entre Bia e DJ Buarque. O ex de Bia ainda faz questão de destacar que, embora não deseje mal a ninguém, sente uma certa justiça em ver a situação se inverter. riu igual a gazela, riu igual a gazela amarrada. Aí agora, quando acontece, eu avisei que ia acontecer. Eu avisei que ia acontecer. Gente, ali não tem como correr. Ué, isso é isso. Só eu sei o que eu passei. Aí agora, tá lá o Choruru. E eu só que, olhando e rindo. Eu avisei. O mundo não gira, gente. O mundo capota, meu filho. O mundo capota e eu avisei que isso ia acontecer. Aconteceu comigo, pô. Aconteceu comigo. É. Hoje, só Deus sabe fazer isso. O mundo gira. Um tempo atrás, eu tava chorando e um cabra tava rindo. Hoje eu tô rindo e ele tá chorando. E a mulher sentando pra rua. Não se passou nem dois dias, meu patrão. Ai, meu Deus. Gente, acorda pra vida, galera. Acorda pra vida. Acorda pra vida que vocês estão vendo. Que é a pessoa. Acorda pra vida. Ai. É, gente. Eu não desejo mal a ninguém. Mas aí, ó. Hoje eu tô feliz. Com a minha esposa. Meu filho. Entendeu, gente? Tudo é questão de tempo. Tudo é um processo. Tudo é um processo. Você vai sofrer, sofrer, sofrer. Mas vai chegar a hora que você vai estar assim, igual eu. E a pessoa chorando. E a pessoa chorando. Então, galera, é nóis. É, gente. Mas é o que eu falei pra vocês e eu tô ligado. O chifrudo é o último a saber. O último a saber. Sempre o chifrudo é o último a saber. Entendeu? Tem algumas pessoas que sabem que é chifrudo e aceitam. Igual eu antigamente. Mas eu, hoje em dia, mudei. Mas o chifrudo é o último a saber. Mas é assim mesmo, gente. É assim mesmo. Obrigado por assistir até aqui. E se você gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário e se inscreva no canal.